Oi gente, hoje eu vim fazer o vídeo de favoritos do mês de agosto, o mês acabou de terminar, então já vamos fazer logo os favoritos e eu espero que esse vídeo não fique tão longo, né? Então vamos começar logo com os produtinhos que eu mais usei nesse último mês. Pra começar eu vou falar de cabelo, que foi uma máscara que eu gostei bastante, foi essa daqui. Ela é a máscara da L'Oreal, da linha Eu Serve Reparação Total 5, ele diz que é um creme de tratamento reparador para cabelos danificados. E eu amei, gente, essa máscara, eu achei ela perfeita, ela é bem consistente, se eu virar assim ela não cai, tá? O cheiro dela eu acho muito gostoso, muito gostoso mesmo, ela é branquinha, tá vendo? E eu paguei muito barato, gente, eu tava na promoção no supermercado Guanabara, tava tendo a Semana da Beleza e tava tudo assim muito, muito barato, sabe? Tipo o BB Cream da L'Oreal tava R$19,90, então tipo 10 reais mais barato do que o normal e essas máscaras da L'Oreal estavam custando R$8,90, alguma coisa assim. Então aproveitei, comprei essa e comprei uma outra, mas essa aqui foi a que eu mais gostei, eu achei que ela deixa o meu cabelo perfeito, meu cabelo fica super macio, bem mais maleável, ele fica mais liso, mais sedoso, controla o frizz, tudo, gente, eu achei muito, muito boa. Ela diz que combate a quebra, a rigidez, a opacidade, o ressecamento, as pontas duplas. O meu cabelo não tem ponta dupla, mas assim, opacidade realmente que ela deixa o cabelo brilhoso, ó, eu usei ela ontem. Acho que vocês conseguem ver, né, que o meu cabelo tá com um brilho bem bonito. Quebra e rigidez, assim, acredito que sim também, então é uma máscara que eu gostei bastante, é super baratinha, fácil de encontrar e essa daqui tem 300 gramas, então é um tamanho legal. A base que eu, tipo, usei muito esse mês é, que eu tô amando, gente, essa base super favorita, é essa daqui da Rimmel London, ela é a Stay Matte Liquid Mousse Foundation, tá? Ela é uma base, assim, textura mousse, é mais grossinha e eu sei que eu tô devendo resenha dela ainda aqui, tá? Porque eu ainda estou, assim, vendo qual o melhor método que eu gosto mais de aplicar ela, porque como ela é mais grossa e ela tem uma alta cobertura, ela tem longa duração e por ela ter essa textura diferente, então eu tô testando vários métodos de aplicação pra ver qual que funciona melhor com ela. Mas eu posso dizer pra vocês que eu tô amando, ela é super sequinha, é a base mais seca que eu já testei, então eu acho ela excelente pra quem tem pele oleosa e super indico, gente, muito, muito boa, é baratinha, Rimmel é barata e você consegue aqui na América do Sul, tipo Argentina, Uruguai, você consegue comprar fácil. Então, eu recomendo, tá? E pra quem quer saber, a minha cor é a 091, que é a Light Ivory. Ela é um pouco rosada pra mim, mas depois eu acho que ela dá uma oxidada, assim, ela fica num tom perfeito, tá? E de pele, continuando, é o pó que eu mais usei, esse daqui, que eu acho, gente, que esse pó é a minha preferida, porque eu não sou uma pessoa fã de pó, apesar de eu ter pele oleosa, eu não gosto muito da aparência de pó na pele, eu acho super artificial. Então, sempre que eu passo pó, eu passo o setting spray depois, assim, pra ficar mais natural. Mas eu acho que esse pó é o meu preferido, porque ele é muito, muito levinho e ele não adiciona, assim, cobertura, coisa que eu realmente prefiro, não gosto de pó, assim, muito carregado na pele, então ele é bem fininho, bem levinho, super matifica a pele, eu acho que é um dos que mais deixa a minha pele mate por mais tempo, é esse daqui, e ele é muito barato, a única coisa que eu não gosto dele é essa embalagem, porque ela não trava direito e ela é super frágil, mas o produto em si é muito, muito bom, e o meu é na cor 012 Buff Beige. De bronzer, eu acho que vocês já até sabem, né? Esse aqui da coleção Allure in Aquatics, da MAC, ele é o Refined Golden, eu já tenho resenha dele, tá, gente, lá no meu blog, então quem tiver interessado, dá uma passadinha lá, que eu fiz a resenha completa dele, e ele é esse bronzer lindo! Eu mostrei uma vez, assim, ele é todo cheio de brilho, parece que ele é o maior carnaval, mas não, gente, ele é muito, muito bonito e quase não transfere brilho pra pele, então, amando ele pra fazer contorno no rosto, eu sou viciada em contorno, né? Então, eu adoro produto pra isso. Outro que eu estou amando, que eu já falei pra vocês aqui também, é esse Sculpting Powder, na cor Sculpt, da MAC também. Esse aqui foi da coleção Malescent, mas ele existe, tá, na linha regular. O Refined Golden vocês também encontram na linha regular da MAC, porém não naquela embalagem, que aquela embalagem foi de coleção limitada, tá? E esse daqui vocês encontram sem embalagem, somente o pano, é só essa parte de dentro, que vem no metalzinho, e aí você coloca naquelas palhetas imantadas da Z-Palette, ou da MAC, ou qualquer outra que você tenha. Na verdade, ele é um produto MAC Pro, tá, então, assim, é um pouquinho mais difícil de encontrar, mas encontra, mas esse produto é perfeito pra fazer contorno. Esse aqui realmente é perfeito pra fazer contorno, tá, gente? O outro é um bronzer, mas como eu acho, assim, ele tem um pouquinho de brilho e tal, e ele é mais escuro, eu não passo bronzer no rosto inteiro, porque eu sou muito branca, eu acho que eu ficaria muito estranho. Eu passo só, tipo, na teste, assim, na bochecha, no nariz, e eu acho que ele funciona assim. Ele é específico pra fazer contorno mesmo, por isso que eu nomei ele é Sculpting Powder, e ele é totalmente mate, não tem nenhum brilho, então, realmente é específico pra isso, e a cor dele é perfeita porque é um tom, assim, mais frio, tá? O outro já é um tom mais quente. As duas paletinhas que eu mais usei esse mês foram essa daqui, a Naked Basics, da Urban Decay, que tem, vocês já conhecem, né? Essas coresinhas aqui, básicas, mas que no dia a dia é super útil, né? Então, eu gosto bastante de usar essa iluminadora aqui no cantinho do olho, apesar de eu achar que ela é uma iluminadora bem fraquinha, bem sem graça, eu gosto de outras iluminadoras mais do que ela. Mas, assim, pro dia a dia, como já tem as cores básicas aqui, eu amo esse marrom aqui, que é o Naked 2, é a minha cor preferida dessa paleta, gente, eu amo esse marrom, porque ele é um marrom frio e ele é bem clarinho, então é perfeito pra fazer a transição de côncavo, um côncavo bem discretinho, assim, durante o dia, adoro. E a outra que eu usei bastante também foi essa daqui da MUA, que ela é a réplica da Naked 1, né? Da Urban Decay, só que é bem mais baratinha. Eu não tenho a Naked 1, não, tá, gente? Eu tenho só a Naked 2, então, eu prefiro comprar essa daqui, que é réplica, e é muito boa a qualidade. As sombras, tem sombra aqui que é idêntica à original, acho que eu tenho igual, já comparei, tem um post lá no blog de resenha também dessa paleta, então depois se vocês quiserem ver. Mas ela já tá bem usadinha, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Tá? E ela é legal, a pigmentação é excelente, como eu já falei, a qualidade é muito, muito boa, então é uma ótima opção, baratinha. As únicas coisas que eu achei, assim, que as sombras mates são menos pigmentadas, mas quando você passa com o pincel, ela aplica bem no olho, tá? Só quando você faz swatch, assim, com o dedo, que ela parece que não tem nenhuma pigmentação, é bem fraca, mas com o pincel ela super pega, e pelo menos comigo funciona, porque eu sou bem branca, então só são dois marrons mates ali naquela paleta, e pra mim super funciona. E de corretivo que eu, assim, tô amando, tá, gente? É esse daqui, que é o Glamouflage da Hard Candy. Este daqui. Que é um corretivo que vem numa bisnaga super grande, o meu é na cor light, e vem com lapisinho também que eu adoro, eu uso muito, deixa eu ver se tá aqui pra mostrar. Tá aqui, ó, o meu já tá menor do que já veio, gente. Ó, esse aqui é o lapisinho, e eu adoro usar esse lápis pra, tipo, contornar a boca, eu uso ele também, às vezes, como lápis nude, assim, dentro da linha d'água, uso em espinhas localizadas, assim, tal, ele é mil e uma utilidade. E esse corretivo aqui, como eu falei, ele é muito bom, mas você tem que saber usar, gente, porque tem que usar muito, muito pouco, tipo uma micro gota que já cobre as suas duas olheiras inteiras, porque ele é ultra pigmentado, tá, esse corretivo, e também pra manchinha, assim, sabe, bem pouquinho de nada, já cobre absolutamente tudo em volta do nariz. Então, como ele é assim, gente, de, com biquinho dosador, eu acho que dá pra dosar bem, tá, o quantidade de produto que sai. Então, quem tiver esse corretivo, usa muito, muito pouco, tá, gente, porque um pouquinho já cobre tudo, e se você exagerar nele, ele vai acumular nas linhas, então tem que ser pouquinho mesmo, tá, senão ele realmente acumula. E eu gosto de selar ele com pó porque ele é bem hidratante, então ele fica, assim, um pouquinho molhadinho, então eu gosto de selar ele com pó pra realmente grudar na pele e durar mais tempo. E pra fechar, os batons que eu mais usei esse mês foram esses aqui, da Dylos, que é o sapatilha, que é esses batons líquidos que secam mate, tá. Ele é uma cor bem bonita, ele é tipo um roxinho, assim, um uva, tá. E se você passar pouco, ele fica bem uva, assim, né. E aí se você passar mais, ele já fica mais fechado, assim, fica tipo um beterraba, assim, eu diria, tá. A cor dele. Eu achei bem bonito, eu achei esse bem melhor do que o outro que eu tinha, o Atitude, que eu acho que o Atitude a fixação dele é bem menor, eu acho que ele fica menos uniforme, ele craquela nos lábios e eu não gosto tanto, esse daqui eu já acho que é bem melhor, tá. Então eu acho que a Dylos melhorou bastante na qualidade, não sei, né, sem impressão minha, mas eu achei isso. Um outro batom que eu estou amando é esse aqui da Lune, que é o número 27. E ele é esse roxinho lindo aqui, ó. Estão vendo? E eu amei, gente, esse batom, estou viciada. Vocês sabem que eu adoro os batons da Lune, né, sou super fã. Ó, esse daqui é ele, tá. Eu adorei esse batom, achei ele muito bonito. Ele não é mate, tá, mas ele não é super cremoso também, não, daqueles que fica borrando e tal. E como vocês sabem, eu gosto bastante dos batons da Lune, que eu acho que é uma adoração boa, uma qualidade boa, uma sensação boa nos lábios, eu adoro. E o último batom que eu amei, na verdade eu tenho dois, eu trouxe um pra representar, porque eu acho que eu usei mais essa cor aqui, que é o batom da Impala, né. Que eu tenho que fazer resenha pra vocês, gente, que esse batom é muito, muito bom. Ele é daqueles, né, que essa parte de baixo é desses líquidos, né, que secam e ficam mates. E em cima ele é um batom hidratante, que no meiozinho é uma corzinha branca que tem um hidratante, tá. E assim, eles dizem que é pra você primeiro passar essa parte de baixo aqui, ó. Que é o batom líquido. E eu esqueci de falar, esse aqui é na cor pêssego. Ele é uma cor pêssego mesmo, assim, um rosa coral, sabe, tipo isso. Esse, o batom líquido. E aí, então, eles dizem pra passar esse e depois passar o hidratante por cima. Mas você pode só usar o de baixo ou só o de cima, tanto faz, tá. Vou fazer um swatch aqui do batom normal. Esse daqui, esse daqui é o batom normal, tá. E essa manchinha aqui é porque eu me queinei, tá, gente. Liguem, não. Então, é bem bonitinho. Eu gostei bastante dessa parte hidratante também. E às vezes, assim, depois de muitas horas com batom super mate desses líquidos, eu gosto de passar ele pra poder dar uma reidratada, assim, nos lábios, né. E fica super legal. Dura muito, dura o dia inteiro. Esse batom líquido eu acho que é o melhor que tem. Eu acho, assim, comparando com os que eu tenho, que eu tenho da Dylos, tenho da NYX, eu achei o da Impala o melhor de todos, que ele fica super uniforme nos lábios. A duração dele é incrível. Não sai por nada no mundo. Só se você passar demaquilante mesmo. O da Dylos sai, se comer, começa a sair no meio. Da NYX também. E o da Dylos, como eu falei, dá uma craqueladinha. Esse da Impala não craquela, tá. E ele é o mais seco de todos. Ele é muito, muito seco, assim, total seco mesmo. E é isso, gente. Ele fica super uniforme. Eu não sei se dá pra vocês perceberem. Acho que não dá pra ver no vídeo, não. Mas esse aqui, por exemplo, da Dylos, ele não fica uniforme, tá. Esse daqui, o sapatilha, o Atitude também não fica. Esse aqui já é o da Dylos. Ele fica super pigmentado, super uniforme. Você não vê, assim, a cobertura dele é igual. Toda por igual. Então, é perfeito a cobertura dele, a duração, a fórmula, tudo, gente. Eu amei. E pra mim ele custa o mesmo preço da Dylos. E aqui eu tenho a vontade de ter dois batons. E se você puxar aqui, é claro que não sai tão fácil assim. Acabei de tirar, tá. Você vai tirando devagarzinho, balançando, ele sai. É porque, às vezes, eu quero levar só o batom líquido. E pra não levar esse trambolho inteiro, eu levo só esse pequenininho, que é o batom líquido. Ou se eu quiser levar só o hidratante, eu levo só essa parte aqui. Que fica um pouquinho maior do que é um batom normal, ó. Se eu tirar a parte de baixo, tá. E aí, depois, se você quiser, você encaixa de novo aqui. E aí, ele volta pra embalagem. Eu tenho esse aqui na cor pêssego e tenho o outro, que é o marrom. Mas eu uso mais... Acabo usando mais o pêssego. Então, gente, esses foram os meus favoritos. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa de dar aquele joinha pra mim. Se gostou muito, 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 compartilhe com seus amigos nas redes sociais, tá bom. E se é a sua primeira vez aqui no canal e você gostou, não deixe de se inscrever. Até a próxima. Tchau, tchau.